Vai começar a batalha de conhecimento, vou chegar aí na roda fazendo um favor Desce mesmo, chega aqui perto Só vê, costa mesmo porra Eu não vou começar a batalha sem vocês estarem aqui Para de fumar né cara, isso aí mata Não fuma de engraçado Amanhã tem muito, vem Amanhã tem nem Salve porra, chega junto mano Dá licença porra, vocês estão brincando comigo Que vocês querem aí porra Sangue